Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h38 da manhã do dia 8 de 8 de 2024. Está o vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Está o link para a lojinha também. Lembrando, o portfólio e todas as operações feitas abertas no canal. Eu começo com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer modo, forma em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Dito o fechamento de ontem positivo para o portfólio, está um volume ok. Pela primeira vez aqui a gente não tem absolutamente nada que chame a atenção, além dos resultados, que vieram ali os de ontem do portfólio, todos positivos. Então, acho que agora é esperar o processo de falência, acho que Casas Bahia está passando, alguma coisa assim. Ou então a recessão que está se instaurando nos Estados Unidos. O pânico da recessão durou acho que 24 horas e a galera acordou para a vida e viu que não é bem assim que funciona a economia. Então assim, vamos agora assistir o desenvolvimento do mercado hoje com relação aos resultados de ontem, todos bem positivos. Eu devo falar agora de Guararapes. Casas Bahia eu nem comento, certo? Então, de fato, não tinha uma notícia que chamava a atenção para eu colocar aqui. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem. Tem Grupo, Casas Bahia, Azul, Guararapes, Lojas Renner, Multi, Serena, XP, Zemp, Alpagatas e Açaí. E dúvida, dúvida sempre no Instagram, arroba investiu com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a vença bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. e nos vemos aí no... Hoje deve ser um dia divertido. Valeu, galera. Beijão!